Bem-vindo ao Conexão Gaia, me chamo Angela e também vou estar presente nesse encontro cheio de luz. Eu vou ficar com o primeiro contato de vocês, com qualquer tipo de informação que vocês necessitarem. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu também estou participando do Conexão Gaia. Vou estar presente com todos vocês diretamente no evento e faço todo o trabalho aqui de bastidores para deixar tudo certinho na parte de planejamento. Valeu!